E olha gente, dois homens suspeitos aí pelo furto de uma joalheria em Presidente Prudente foram presos ontem pela polícia militar na zona leste de São Paulo. Segundo a PM, eles estavam aí num carro que a gente vai mostrar agora, nesse carro aí, que desobedeceu a ordem de parada. Teve perseguição e na abordagem, parte das joias furtadas foram recuperadas. Bom, o dono da joalheria falou pra polícia que o prejuízo era de cerca de 3 milhões de reais. Eu contei esse caso pra você ontem aqui no SBT Interior, né? O furto foi na madrugada, segundo a polícia, os ladrões fizeram um buraco, gente, na parede de um restaurante que fica ao lado da joalheria. Bom, esclarecimento só foi possível graças à placa do carro e também o serviço integrado da PM em todo o estado de São Paulo.